Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto vagabundo não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Que que ela quer não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Bora! Ah, ah, MC Dané É o meu vô, é o meu vô 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 Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta coração Bah! Ah, ah, é Mr. Donner É o meu vô É o lecinha sensação É o Paulo Piz Sou o meu vô Sou o meu vô Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê Bah! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta coração Bah! Ah, ah, ah Tapa, 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 tapa a varada na raba